E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou te dar três opções para você nunca mais craquear o Microsoft Office aí no seu PC. Muita gente acaba fazendo isso e nem tem tanta necessidade de ter o Office instalado, né? Então eu vou te dar hoje três opções aí para você substituir o Microsoft Office e evitar ficar craqueando o programa, que é um dos maiores disseminadores de vírus hoje em dia, são os craques do Office, né? Então você tem uma das opções aqui que é o Open Office, né? Que ele é gratuito e ele também é open source. Então é uma suíte completa aí que você pode baixar. Vamos executar aqui e eu vou te mostrar essas três opções aqui, a gente poder comparar elas, né? Quando você abre aqui o Open Office, ele vai te dar uma espécie de menu inicial aqui, né? Uma tela no qual você pode escolher qual tipo de software você quer abrir, né? Se você quer abrir um editor de texto, de planilha, de apresentação, né? Que seria aqui o Word, Excel e o PowerPoint, né? Mas aqui no menu inicial você vai encontrar também direto o acesso a esses aplicativos. Se você clicar aqui na pastinha do Open Office, você já tem aqui, ó, o Writer, né? Você tem aqui o Calc, você pode colocar esses atalhos na área de trabalho pra você clicar e já abrir direto, sem precisar abrir esse menu aqui. Então vamos dar uma olhada aqui no Open Office, olha só. Ele é bem simplesão, todo cinza aqui. Essa barra de ferramentas aqui não é muito diferente do Word, né? A gente tem aqui as opções de formatação, né? Fonte, tamanho. O que eu acho muito legal aqui é que ele tem uma interface que tem uns botões bem grandes aqui, né? Uma fonte bem grande. Eu acho legal. Bom, aqui a gente tem aqui umas opções que você pode salvar o seu arquivo e o padrão aqui do Open Office é o formato ODT, né? Que é um formato aberto de texto, né? Seria aqui o equivalente ao arquivo DOC, mas ele também consegue salvar nos arquivos DOC, né? E também consegue importar esses arquivos do Office sem problema, né? Você pode salvar aqui como .doc, mas você não consegue salvar como DOC X aqui nesse... no Open Office aqui, né? De repente pode até existir aqui um complemento pra você salvar em DOC X, mas você não vai ter problema de abrir DOC no Office e ODT também, vice-versa, você também não vai ter problema. Então pra muita gente que só precisa de um editor de texto pra fazer alguma coisa, né? Ou pra visualizar um documento, não tem necessidade de você ficar craqueando Office. Vamos voltar aqui. Esse aqui seria o Word, né? Quando a gente abre aqui... Vou voltar aqui pra aquela tela. Deixa eu fechar e abrir de novo. Aí vai voltar aquela tela aqui. Aqui a gente teria uma espécie de Excel. Esse aqui tá bem parecido com o LibreOffice, na verdade, né? Mas esse aqui é o Open Office. Também tem diversas funções aqui pra você mexer. E também eu acho que pra planilhas, coisas básicas que a gente faz em casa ou até mesmo no escritório, isso aqui vai suprir as suas necessidades. Esse aqui é o Open Office. Ele é open source e gratuito, como eu falei. Mas temos outras opções pra vocês. Também vou mostrar mais uma aqui no final. E olha só. A gente tem aqui o LibreOffice, que é bem conhecido até, né? Eu utilizo o LibreOffice. Eu não sou muito de utilizar a Switch Office, mas pra tudo que eu preciso aqui, o LibreOffice, ele me atende muito bem. E eu acredito que ele é até mais popular que o Open Office. Então são duas opções gratuitas e também são open source. Então basta que você baixe aqui e você vai utilizar gratuitamente. Então vamos abrir aqui o LibreOffice. Vai ter uma espécie de tela que eu já falei pra vocês que eu não gosto muito dessa tela aqui. Mas aqui é legal porque vai mostrar os documentos recentes que você tá trabalhando, né? Então se você trabalha muito com documentos, você vai ter as coisas tudo aqui e vai ficar um pouco mais fácil de você achar, independente de qual aplicação você tá utilizando. Aqui também no LibreOffice você também tem aqui no menu uma pastinha do LibreOffice no qual você tem acesso direto aqui aos programas, né? Sem precisar abrir aqui essa janela aqui de boas-vindas, né? Poderia se dizer assim. Então o LibreOffice também tem português, assim como o OpenOffice. Tem correção de texto também. Ele atualiza também. Sempre tem atualizações. Mas, olha só, então aqui é uma interface também bem parecida com a interface do Word mesmo. Olha só, a gente tem aqui fonte, tamanhos, esses menus aqui de cima, olha só, também são bem parecidos com o próprio Office. Então o formato que a gente salva aqui no LibreOffice também é o ODT e o ODF, né? Tem os dois formatos aqui que você também consegue salvar. Ele também consegue trabalhar com formatos aqui DOC, DOCX, sem problemas. Então, assim, problema de compatibilidade você não vai ter com esse tipo de documento aqui. Principalmente do Word, né? O Excel é um pouco mais delicado, questão de fórmulas e tudo mais. Mas eu não vejo, assim, muita necessidade para mim, para o meu uso de ter o Office mesmo, o Office da Microsoft. Vamos abrir aqui, deixa eu fechar, e vamos abrir ele aqui de novo e vamos abrir o Calc. Inclusive, o Calc eu já cheguei a trabalhar algumas fórmulas nele e funciona perfeitamente para mim. Olha só, é uma espécie de Excel também. Funciona da mesma forma. Você tem acesso a fórmulas e tudo mais. E é bem levezinho, tá? Não é uma suíte muito pesada. O Office, eu acho que ele incorporou tantas funções ao longo dos anos que acabou ficando cada vez mais pesado, né? Então, a gente tem aqui o Calc, que faz parte da suíte do LibreOffice, que também é gratuita, e Open Source, né? A gente tem mais uma opção aqui, que seria o OpenOffice, né? O OpenOffice também é gratuito, mas eu acredito que ele não é Open Source. Eu não achei nada aqui de ser Open Source, mas ele é, sim, gratuito, né? Se você vir aqui em preços, né? Você tem aqui, para uso empresarial, você teria aqui que pagar, né? No caso, comprar uma versão para empresa, né? Mas para uso em computadores domésticos, né? Não tem problema nenhum. A gente abre aqui, ele vai aparecer numa versão de avaliação, porque quando você instala, ele acaba instalando uma versão mais completa. Então, aparece aqui versão de avaliação. Então, a gente tem aqui, basicamente, documentos, planilhas e também apresentações. Vou abrir aqui o Word, que seria, né? Ele é até um pouco mais bonito, olha só. Aparece ali um menu azul. E aqui a gente já tem um menu um pouco diferente, né? Lembra aquele Word, se eu não me engano, 2007, que tem um negócio assim azul, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ele salva aqui nos arquivos DOCX, aqui já como padrão, né? Também consegue trabalhar com ADT, consegue trabalhar com DOC sem problemas. Então, você também não vai ter problema de compatibilidade, mas já é uma interface um pouco diferente, né? A gente tem uma barra lateral aqui, tem um pouco menos de espaço aqui, dado esse tamanho de menu aqui. Mas eu acredito que dá para esconder isso aqui. Então, é também uma opção para você utilizar aí um Word, né? Sem precisar ficar craqueando o programa, instalando o crack, pegando o vírus. Então, vamos fechar aqui e vamos abrir de novo. Está um pouquinho lento aqui, que eu acho que é por causa da VM mesmo, ou por causa do Windows que está atualizando aqui. Mas, normalmente, essas suítes aqui, principalmente o LibreOffice, são bem leves em comparação com o Office da Microsoft, né? E aqui a gente tem já um pouco mais parecido com o Excel mesmo. Esse aqui é o OnlyOffice. Vamos aqui, vem aqui no Save também, olha só. XLSX e XLS também ele trabalha. Então, uma interface um pouco mais parecida aqui com o próprio Excel, né? Deixa eu fechar aqui. Então, você tem aí diversas opções, né? Você tem o OpenOffice, você tem o LibreOffice, você tem o OnlyOffice, que também aqui é conhecido pela privacidade. Inclusive, no site Privacy Tools, ele está lá como uma das ferramentas recomendadas, né? Para você ter uma suíte Office mais privada do que o próprio Microsoft Office. Então, ela é uma suíte também que você pode utilizar gratuitamente em casa, né? Não em empresas aqui, no caso. Bom, a gente também tem aqui o WPS, que é muito conhecido. Eu não ia nem falar do WPS, mas o WPS, ele já é um Office, ele é muito famoso no Android, né? Mas ele não é Open Source, né? E é uma empresa, se eu não me engano, de Singapura, que está no desenvolvimento do WPS Office. E também é gratuito, né? Mas não é Open Source. Não tem muita familiaridade com esse software aqui. Eu utilizo o LibreOffice, mas também é uma opção, olha só. Ele é bem mais bonito, bem mais completo. E você também consegue trabalhar com esses documentos do Office gratuitamente, sem precisar ficar craqueando Office, né? Eu sei que a gente tem a opção do Google Docs, você pode utilizar online, né? Planilha, documentos de Word, mas muita gente não gosta. Como eu também não gosto de trabalhar só online, né? Eu gosto de ter o programa instalado. Então, esse aqui é o WPS Office. Seria uma outra opção aí também, embora eu prefira utilizar as opções Open Source, né? Aqui no site do WPS, a gente tem um botão aqui grandão de download, logo na primeira página, né? WPS.com. Mas se a gente der uma olhada aqui em preços, né? Ele é desenvolvido aqui pela Kingsoft. Essa é a empresa que desenvolve ele. Então, a gente tem aqui algumas versões mais completas, né? Para empresas, uma versão premium. Você tem aqui a versão básica, né? Que é a gratuita, sim, mas não é open source. Então, você tem aqui uma espécie de Word também. Você tem aqui as planilhas e também uma apresentação. E aqui você teria também um leitor e editor de PDFs. Isso aí é bem interessante aqui no WPS Office. Então, não três, você tem quatro opções aí. Eu confesso para vocês que eu gosto bastante do LibreOffice. Ele é bem simples e talvez um dos mais feinhos, né? Mas atende muito bem. Mas, assim, como eu disse, para um uso doméstico, eu acredito que não tem necessidade para a maioria das pessoas de ficar instalando o Office mesmo da Microsoft, né? Então, você evita ficar craqueando programas e até mesmo infectando a sua máquina aí que você instalou um Windows novinho e já começa aí instalando o crack de programa. Então, aí, quatro opções para você utilizar gratuitas aí para você nunca mais precisar craquear o Office. Mas deixe aí nos comentários você conhecia alguma dessas suítes, qual você utiliza e se elas te atendem bem ou não. Você acha que o Office desse a desejar, né? O Microsoft Office ainda é o principal. Você acha que esses programas aqui não te atendem? Porque para muitas empresas, para quem compartilha muitos arquivos, talvez você, por alguma necessidade específica, você precise ter o Microsoft Office. Mas para a grande parte das pessoas, eu acredito que não seja nem necessário e muita gente nem sabe que você tem alternativas gratuitas. Por isso eu fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês aí essas opções. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho